Hoje o Mucacau tem o tempo pra trabalhar ao nosso favor num doce maravilhoso. Hoje a gente vai fazer Babá ao Rum. É um doce muito comum no sul da Itália. Ele é um bolo super aerado que você embebe com uma calda de açúcar e rum. E pra finalizar, você ainda serve com chantilly e frutas vermelhas. É daqueles doces que você olha e não dá nada, mas quando você come... É maravilhoso. E o melhor de tudo, ele é muito fácil de fazer. Porque na verdade, quem vai estar fazendo todo o trabalho é o tempo e não você. Vamos ver como é que faz isso. Mas antes, já dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E vamos lá! A massa é super fácil de fazer. E essa é bem tranquila que se você não tiver uma batedeira planetária em casa, você pode fazer com uma colher de pau batendo. Pra tirar suas dúvidas sobre batedeira, clica nesse vídeo aqui, ó. E agora vem a parte mais importante desse bolo. Você vai precisar deixar essa massa crescer duas vezes. Assim você vai garantir que ela fique bem airada dentro. A gente vai deixar crescer a primeira vez dentro da tigela que a gente fez mesmo. Abre com um plástico filme e deixa pelo menos uma hora ela crescer bem num lugar quentinho. Eu fiz num dia que aqui em Curitiba tava muito frio. Então o lugar quentinho é dentro do forno e depois você deu uma esquentadinha bem de leve. Então deixa uma hora. E depois que você tirar, coloca na forma que você vai assar e deixa mais uma hora ali dentro. Enquanto tá dando essa segunda crescida, você vai fazer tua calda de açúcar e rum. E aí Tchau, tchau I tell my heart I'm just trying to teach you I tell my mind I'm not trying to get back with you I tell my eyes I'm just trying to reach you I tell my sea I'm ready, just wanna move with you Cool, cool, cool Ele vai crescer bem e ficar cheio de furinho dentro Que vai ser maravilhoso porque quando você jogar sua calda por cima Ele vai sugar tudo isso É muito importante que você jogue a calda quando o bolo ainda estiver quente Mas a calda fria Eu gosto de fazer o babá de um dia pro outro Assim ele tem tempo de sugar toda essa maravilhosidade pra dentro Ah, e se você não gosta de rum ou não bebe bebidas alcoólicas Você pode omitir Mas o rum é o gosto totalmente especial desse doce Vai ficar gostoso, mas não vai ficar igual Pra servir, cubra o buraquinho do meio de chantilly E jogue frutas vermelhas por cima E se delicie Gente, é um bolo super fácil de fazer Porque o máximo que você vai ter que fazer é bater algumas coisas Depois o tempo faz todo o trabalho sozinho Na quinta-feira eu vou contar pra vocês a novidade que eu tô segurando há muito tempo Então não vai ter receita, mas vai ter muita coisa pra gente conversar E eu vou deixar vocês fazerem todas as perguntas que vocês quiserem sobre o assunto E vou responder na semana que vem Então não esquece de viver na quinta o que é que eu vou fazer E deixar todas as perguntas que você tiver Enquanto isso, não se esquece de me seguir em todas as redes sociais pra não perder nada E você sabe, se gostou dá um like, se inscreve no canal e volta sempre Tchau!